Dá-nos o teu Espírito. Era o dia 3 de maio de 1771 na cidade de Cornetto, atual Tarquínia, na Itália, que foi erigido canonicamente o primeiro mosteiro do Instituto das Religiosas da Paixão de Jesus Cristo. Hoje, a Congregação das Monjas da Paixão de Jesus Cristo. Em Pato Branco, o mosteiro foi fundado há 40 anos por Madre Verônica, que faleceu recentemente, aos 87 anos, vítima de Covid-19. A Ordem comemora no mundo os 300 anos de sua fundação da Congregação Masculina e 250 anos dos mosteiros femininos. Irmã Iara lembrou um pouco da história das monjas passionistas no mundo. Em 1737, São Paulo da Cruz inaugurou o primeiro convento no Monte Argentário, dos nossos irmãos que celebram 300 anos de fundação. E depois, o desejo acalentado por Paulo da Cruz de fundar o Instituto Feminino, inspirado na Paixão de Jesus e que estivesse ao lado do Instituto Masculino, especialmente com a oração, tendo como cofundador a Madre Crucifixa. E Paulo da Cruz, tendo preparado para a Madre Crucifixa, ela e outras 11 postulantes, foi então inaugurado o primeiro mosteiro feminino a 3 de maio de 1771, em Tarcunha, na Itália. O ano jubilar comemora os 250 anos de fundação do mosteiro feminino do mundo, que nasceu lá na Itália. Aqui no Brasil, atualmente, são três casas. E aqui em Pato Branco, temos o privilégio de poder sentir um pouco da magia, do espírito de um mosteiro, onde as monjas aqui em Pato Branco vivem sua vida de contemplação e oração pela igreja no mundo. O sorriso largo no rosto das quatro monjas do mosteiro em Pato Branco, Irmã Yara, Irmã Francisca, Irmã Inês e Irmã Marlene, é fonte de paz e de amor de almas preciosas que entregam sua vida para a clausura e oração pelos povos do mundo. Irmã Inês lembrou alguns dos aspectos da importância da vida monástica hoje para a igreja. Para nós, passionistas, essa oração, essa contemplação, ela parte da fonte do próprio Cristo crucificado. E esse coração orante, essa missão, esse munos, ele nos é confiado pela Santa Igreja quando nós fazemos a profissão. Então, a monja não vem para o mosteiro, para a clausura, como diz o provérbio profular, para fugir da raia. É muito pelo contrário. Ela vem para uma solidão, para o silêncio, para a contemplação, para servir a Deus, a igreja, a humanidade, através da entrega total realizada nessa contemplação. Para as jovens de hoje, Irmã Inês falou sobre alguns dos sinais para ser reconhecida a vocação para a vida monástica. Através dos próprios sentimentos, através de um acompanhamento, seja de um diretor, através da própria participação na vida da igreja, o que é que toca. Então, é importante descobrir qual a vocação. é para a clausura, é para a vida apostólica, conhecer os carismas, que é uma diversidade na igreja, e quando se sentir, aí você entra e você pauta. Tudo isso só se constrói na plataforma do amor. Se não for na plataforma do amor, não fica, não persevera. Para a pátria eterna do céu.